Não, nessa hora você não resiste, que tanto prazer chora de emoção Se é um 15, 20 ou 90, não importa a idade que tens O importante é unir nossas vozes e cantar pra você parabéns Aqui é Roberto Mendes e Família Mendes No programa Querência e Cidade com nosso amigo Adair Garcia Na Rádio Santa Rita 93.9 Nossa amiga, Roberto Mendes Foi Deus quem me deu, o nome sabe cantar Essa voz amiga, para me comunicar Por isso aos amigos, eu peço por favor Em nome de Deus, vamos cantar amor Em nome de Deus, vamos cantar amor Permita-me Deus, graça minha canção E eu faço cantando, em forma de oração Que leve ao mundo, faz de harmonia E onde houver tristeza, que transmita alegria E onde houver tristeza, que eu transmita alegria Aonde houver tristeza, que eu transmita alegria E o Roberto Mendes também É Roberto Mendes, minha gente Para jovens namorados, eu rogo boa sorte Aos casais e crianças, o amor vem mais forte E ao todo universo, que tenha compreensão Para mim vive saúde, e amor no coração 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 Programa Querência e Cidade De segunda a sexta-feira, das vinte às vinte e duas horas, você tem um encontro com Adair Garcia, onde também canta Roberto Mendes. E quando eu comecei a cantar, era pequena e quando ia à escola, jogava bola, mas sempre quis estudar. Quando um dia vi que a minha professora cantava versos e logo quis me ensinar, cantei com ela cantiga de inocente, dali pra frente que comecei a gostar. Voltei pra casa muito alegre, entusiasmado, já me sentindo mais feliz do que ninguém. Passou seu tempo e aos poucos fui crescendo, pensando um dia ser um artista também. Bem pobrezinho, mas sempre alegre e contente, eu fui vivendo lá no pago onde nasci. Foi trabalhando o que eu fiz, a economia, e até que um dia um violão eu consegui. Peguei o pinho, eu me pandei pra cidade, por ser humilde, muita gente conquistei. Fui me entrosando pelo meio dessa gente, e já no disco minha mensagem gravei. Porém agora já me sinto muito bem, e agradeço que o Deus me dará essa sorte. Gravando o disco na rádio, sempre cantando, minha mensagem mandando, desde o sul até o norte. Minha mensagem mandando, desde o sul até o norte. Minha mensagem mandando, desde o sul até o norte. Minha mensagem mandando... Aí a minha mensagem mandando, desde o sul até o norte. Roberto Mendes, grande talento, grande artista do povo. A nossa homenagem pelo seu aniversário hoje. E que essa data vai se repetir por muitos, muitos anos, é claro. Para que Roberto Mendes, este grande artista gaúcho, possa levar aos quatro cantos do mundo. A alegria através da sua cantiga, através do seu acordeão, do seu toque galponeiro, do seu toque gaúcho. Valeu Roberto Mendes, feliz aniversário, que Deus lhe abençoe. E te ilumine, você e tua família, família Mendes.